Nesse vídeo aqui você vai conhecer qual que é o melhor colchão King Size Afinal, diante de tantos modelos hoje em dia, acaba sendo difícil para você escolher o melhor colchão King Size para você e suas necessidades Então assiste o vídeo até o final, porque a gente separou aqui 5 modelos que são considerados os melhores colchões King Size atualmente para ajudar você Você vai encontrar aquele com melhor custo-benefício, maior firmeza e também com maior conforto e maciez Então já deixa aquele like maroto, confere a sua descrição aí embaixo e vamos conferir aqui que esse vídeo aqui está sensacional E vai fazer com que você tenha aquela noite de sono tranquila Em quinto lugar a gente tem o colchão King Size ortopédico extra firme da BF Colchões Um colchão aí barato para você Esse colchão King Size Slip extra firme da BF Colchões é um colchão firme com estrutura de poliestireno expandido Que consegue promover uma sustentação ideal para a coluna vertebral Ela possui espuma D28 com tampo em malha, é feito em tecido 100% poliéster com tratamento antimicrobiano com aloe vera Que consegue eliminar 99,9% das bactérias que entram em contato com a fibra Afinal de contas ele é um colchão barato e possui também garantia de 1 ano Ele possui uma estrutura firme, ideal para deixar a coluna reta e se ajusta perfeitamente ao corpo Afinal de contas os colchões ortopédicos são recomendados para pessoas que tenham problema na coluna Ou para quem busca mais firmeza para evitar aquelas dores nas costas E ele suporta até 130kg por pessoa Se você quiser comprar esse colchão ortopédico e slip extra firme da BF Colchões Um colchão King Size É só conferir o link na descrição do vídeo ou acessar o primeiro comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon No quarto lugar de melhor colchão King Size A gente tem o colchão Dual Comfort Um colchão da EMA Esse aqui é um colchão 2 em 1 Colchão King Size E também um colchão versátil Esse colchão King Size Dual Comfort da EMA É um colchão que está entre os top de linha E ao mesmo tempo ele não fica entre os colchões mais caros que existem Dessa maneira ele consegue ser acessível para qualquer pessoa Esse modelo consegue manter uma ótima qualidade sendo muito bem avaliado E também sendo um colchão versátil além de possuir um ótimo custo benefício Esse colchão consegue se destacar por ser um lado On-Side Onde possui uma espuma feita com material elástico que proporciona grande suavidade e conforto Já o outro lado é feito com um tipo de espuma de alta densidade dando maior firmeza Dando aquele suporte ortopédico Dessa maneira ele também consegue deixar a sua coluna vertebral reta muito bem apoiada Evitando assim aquelas dores na coluna Além disso ele é super confortável e possui uma espuma mais macia, suave e aconchegante Uma outra característica desse colchão é que ele é envolto em uma capa poliéster aveludada E pode ser lavado na máquina de lavar Legal também é que ele é hipoalérgico evitando o acúmulo de ácaros Que acaba sendo ótimo para quem sofre com alergia Uma coisa que se destaca nesse colchão aqui é que a EMA, a marca do colchão Oferece ele com um teste de 100 noites Sendo um tipo de garantia oferecida São 100 noites de teste e 10 anos de garantia para você se acostumar com o colchão Isso tudo prova que o colchão é um dos melhores que tem no mercado Para você ter aquela noite de sono tranquilo Ele possui uma boa relação custo benefício É um modelo 2 em 1 sendo bastante versátil Possui lado ortopédico e possui garantia de 10 anos Se você quiser comprar esse colchão do conforto da EMA Um colchão King Size É só conferir o link na descrição do vídeo Ou acessar o primeiro comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon Terceiro lugar de melhor colchão King Size A gente tem o colchão Brew King da marca Luna Esse aqui acaba sendo o colchão King Size O melhor custo benefício que você vai encontrar no mercado Esse colchão Luna Brew King Size é um dos grandes destaques Ele possui um preço mais acessível entre os colchões King Size que você vai encontrar no mercado Que oferecem qualidade e conforto Ele vem com uma capa suave, super confortável que pode ser lavado na máquina de lavar Além disso, ele consegue destacar pelas duas camadas de espuma Que proporcionam um ótimo equilíbrio entre qualidade e firmeza Você tem aí um lado que é mais firme O que torna uma excelente opção para quem tem problemas nas costas ou dor na coluna por exemplo Você tem esse modelo que é mais firme O que torna uma excelente opção para aquelas pessoas que sofrem com dor nas costas E além disso, esse colchão da Luna Brew King King Size É um colchão para quem procura uma maior firmeza, maciez e também com uma alta qualidade Esse aqui é um modelo com melhor relação custo benefício Firme e indicado ortopedicamente Também possui a opção de 100 noites de teste e 10 anos de garantia pela Luna Se você quiser comprar esse colchão Brew King da Luna Um colchão King Size É só conferir o link na descrição do vídeo ou acessar o primeiro comentário fixado Para você comprar diretamente no site da Amos Já em segundo lugar de melhor colchão King Size A gente tem o colchão King Premium Hybrid Um colchão da EMA Esse aqui é o modelo mais firme A marca EMA é reconhecido como uma das melhores opções de colchões e cama box no mercado A grande diferença deste modelo da EMA É que esse modelo aqui também possui mais firmeza Possuindo apoio mais duro Ele também possui uma camada Dryflex É tipo uma capa premium à prova de água O que deixa o tecido impermeável Sem comprometer a suavidade e maciez ao toque Essa tecnologia também ajuda na relação da temperatura corporal Durante a noite de sono Além disso, ela conta com uma segunda camada Chamada espuma argocel Essa camada já é responsável por proporcionar um suporte ortopédico excepcional Que garante um bem estar e saúde da sua coluna vertebral Ela faz com que a coluna fique reta Para que você tenha aquela noite de sono tranquila Evitando assim que seu corpo afunde mais do que o limite saudável da coluna Ela conta com uma outra camada Que é uma camada de espuma viscoelástica Essa camada conta com uma alta densidade Que é responsável para garantir maior conforto Ela consegue se moldar ao seu corpo Reduzindo os pontos de pressão Que possibilita uma sustentação uniforme durante a noite inteira Ela também conta com uma camada de espuma HR Onde essa espuma foi projetada para manter o suporte e sustentação necessária para o colchão Ela também consegue oferecer uma estabilidade e firmeza Dessa maneira, o seu parceiro ou parceira Não vai sentir os movimentos um do outro que fizerem na cama Então se você estiver dormindo, por exemplo E outra pessoa mexer do seu lado Você não vai sentir esse movimento Além disso, ela também conta com molas ensacadas Aquelas famosas molas pocket Que oferecem suporte adicional a sua coluna Aumentando ainda mais o apoio oferecido pelo colchão Como você pode ver Esse colchão premium híbride da EMA É um colchão firme e bom para a coluna Conta com 5 camadas de espuma Mais molas ensacadas individualmente Também possui 100 noites de sono Aquelas noites de teste 10 anos de garantia E suporta até 150kg por pessoa Se você quiser comprar esse colchão premium híbride da EMA Um colchão king size É só conferir o link na descrição do vídeo Ou acessar o primeiro comentário afixado Para você comprar diretamente no site da Amazon Agora em primeiro lugar de melhor colchão king size Que você vai encontrar no mercado A gente tem o colchão Oni King da Luna Esse daqui é um colchão com espuma mais avançadas E melhores avaliações de vários consumidores Sem dúvida é o mais confortável e macio que você vai encontrar no mercado Esse colchão modelo Luna Oni King Acaba sendo a escolha mais inteligente Ainda mais se você é aquela pessoa que deseja um colchão com as melhores e mais avançadas Tecnologias de espuma que você vai encontrar no mercado Ele é um colchão de firmeza média Ou seja, na medida certa entre firmeza e maciez Esse modelo tamanho King possui algumas camadas no colchão A primeira camada, por exemplo, conta com uma capa protetora premium Seguida por quatro camadas de espuma Que possuem diferentes funções entre elas A capa protetora é tratada com gel viscose de bambu E tratada para aumentar a sensação de frescor e suavidade do colchão Ela também é higienizada para prevenir ácaros, fungos e outras impurezas Que acaba sendo ideal para qualquer pessoa que sofre de alergias Ela também conta com uma espuma térmica CONF Uma camada de espuma protetora com células abertas Que serve para proteger a circulação de ar dentro do colchão Ela consegue regular a temperatura do corpo durante o sono Já que ela consegue absorver e dispensar calores excessivos Permitindo assim um sono mais aconjegante Ela também conta com espuma viscoelástica SUPREME Que é uma camada de alta densidade que se adapta firmemente ao seu corpo Evitando os pontos de pressões Evitando assim que esses pontos de pressões cause qualquer desconforto para você à noite Ela também conta com uma espuma LUNA TRANSITION Que é uma combinação aí na medida certa entre suporte e conforto Que foi desenvolvido aí pela LUNA Tem como principal função bloquear as sensações de movimento feito no colchão Então se o seu companheiro ou sua companheira aí por exemplo Mexer à noite você não vai sentir o movimento dela Fazendo com que você tenha aquela ótima noite de sono Uma noite muito mais tranquila O que é ótimo para casais que tem a tendência de se mexer bastante quando estão dormindo Ela também conta com uma espuma de suporte Essa daí é a camada de espuma que fica mais abaixo do colchão Ela fica sendo responsável para garantir estabilidade Sendo também responsável pela alta durabilidade Além disso esse colchão conta com várias avaliações importantes de certificações internacionais Garantindo a qualidade e segurança do produto Sem dúvida o modelo LUNA ONI King Size É o colchão na escolha certa Para quem procura o melhor colchão do mercado Ele é o que tem espumas mais avançadas e confortáveis no mercado Para você ter uma ideia ele conta com camadas de espumas tecnológicas superiores Também conta com 100 noites de teste e 10 anos de garantia Capa protetor especial com tratamento E várias avaliações positivas em vários sites Inclusive aqui no site da Amazon Se você quiser comprar esse melhor colchão Quem sai do colchão ONI King da Luna É só conferir o link na descrição do vídeo Acessar o primeiro comentário fixado para você comprar diretamente lá no site da Amazon E depois ter aquela noite de sono tranquila e inesquecível Sem dores no pescoço ou dores nas costas E aí, curtiu nosso review de hoje? Agora você já sabe qual é o melhor colchão King Size Conferir os 5 modelos que são considerados os melhores colchões King Size do mercado Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo E também no comentário fixado para você comprar Caso você gostou de qualquer um desses modelos E se você gostou do review, não esquece de deixar aquele like maroto Que ajuda demais aqui na divulgação do vídeo E também se inscreve aí para não perder os próximos vídeos Para você saber qual é o melhor produto Qual é o produto mais barato Ou aquele produto ideal para as suas necessidades E além disso, o seu like e a sua inscrição combustível Que alimenta aí o nosso canal Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo nosso canal de review E eu espero você de volta no próximo vídeo Já com o seu colchão King Size aí Para você ter aquela noite de sono tranquila e deliciosa E aí E aí Se inscreva no canal.